Fala galerinha, tamo junto aqui agora ao vivo diretamente do estúdio do Instituto Oliver aqui de Uberlândia, Minas Gerais, tamo ao vivo aqui agora com oito pessoas já que já deixaram o seu like, você que entrou agora e não deixou o seu like, já deixa seu like aí agora nos comentários, estou só terminando pessoal de compartilhar aqui no WhatsApp e já vou agora entrar ao vivo, tá? Fica tranquilo, já tô aqui, vocês conseguem me ouvir? O pessoal consegue ouvir a minha voz, quem consegue ouvir a minha voz já comenta por gentileza, pode ser? O pessoal que consegue ouvir a minha voz já comenta aí, ó, Rodinei, sim, aí sim professor, Rodinei e Sérgio Fê, a minha voz tá boa, o microfone tá top, que agora o negócio aqui é chique, viu? Negócio aqui agora ficou bom galera, agora vocês vão ter aula aí, aula top, tá? O negócio agora não é bagunçado, mas não, então eu preciso que vocês comentem aí pra gente agora como que tá saindo o áudio da aula, tá? Se a aula tá perfeita, você vai ter agora um minuto, ou seja, 60 segundos pra pegar o link da aula agora, o link do YouTube e compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no seu YouTube também, tá? No seu Instagram também, eu peço pra você ajudar, beleza? Você já vai pegar agora e já vai mandar agora pra todo mundo, já fala pra todo mundo, olha, inauguração do novo estúdio do Instituto Oliver de primeira, professor Matheus Oliver, trazendo uma aula top do artigo 5º aí, um detalhamento sobre o direito à vida, olha pra vocês ver, olha aqui, ó, 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 olha o professor Matheus Oliver, e aí galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, já compartilha no máximo com todo mundo aí do seu WhatsApp, tá? Eu vou desfocalizar a câmera pra ela não ficar focalizando e vou te aguardar, tá bom? Vou te dar 30 segundos, no máximo um minuto pra você poder fazer isso, a aula de hoje promete. Vamos lá, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu só acabar de compartilhar aqui agora no WhatsApp, né? Compartilhando com o restante dos alunos aí, muita gente perguntando se a aula de hoje vale para o concurso público aí de Guarda Municipal de Belo Horizonte. Pessoal, vale demais da conta, tá? Vale demais mesmo, não tem nem comparação fazer uma pergunta dessa, é óbvio que vale, é claro que vale, tá? Vale demais. Pessoal, a imagem tá perfeita? O pessoal consegue me ver? Tá perfeita a imagem? Tá tranquila? Hã? Sim ou não? A imagem tá perfeita? O áudio tá perfeito? Eu preciso que vocês comentem, por gentileza, pra que a gente já inicie essa aula de agora sobre artiquinho, tá? A imagem tá boa ou tá ruim, pessoal? O que que tá ruim na imagem? Hã? E aí? Fala pra nós, pessoal, o que que tá bom na imagem, que não tá? Vamos lá em 30 segundos pra vocês já compartilhar aqui pra gente entrar com tudo aqui sobre o artiquinho da Constituição Federal, beleza, galera? Vamos lá, então. Tá bom, então? A imagem tá ruim, tá travando? O Vinícius Batista, a imagem tá travando? Provavelmente deve ser sua internet, tá? Dá uma olhadinha aí, beleza? A imagem não está muito legal. Tá, deixa eu verificar aqui, pessoal. Só um momentinho. Só um momentinho. E agora, pessoal, ficou boa a imagem? Padrão? Ficou melhor a imagem? Agora sim? Agora melhorou? Sim ou não? Vamos lá. Fala, meu bem. Tô falando. Hã? Apareci agora? Tô ao vivo, agora tô ao vivo. Vamos lá? Tirando as dúvidas aqui, aqui em casa mas tá mal vivo e tem fim assistindo, esposa, todo mundo. O negócio tá pegando fogo. Galera, chegou, quem não chegou dançou. Vamos agora acelerar, tá? Vamos partir pra aula. É, pra mim tá boa, agora sim, agora tá top, agora tá boa a imagem. Pessoal, pra finalizar, a imagem tá boa, ou não está boa? O áudio eu já sei que tá perfeito, tá? O áudio agora tá padrão. Eu quero saber a imagem pra mim já começar a aula. A imagem tá boa? Tá padrão? Posso meter o pau aqui agora e já iniciar a aula? Sim ou não? Só começa rapidinho, galera. A aula de hoje promete. Vamos lá. Sim, tá boa? Tá boa? Sim, 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 sim. Então vamos lá, então, galerinha. Só mais cinco segundinhos, só mais cinco segundinhos. Só falta compartilhar pra duas listas de transmissões aqui. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Já deixa seu like. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal aí abaixo, por gentileza, tá? Pessoal do Madrugada com Direito aí, já vai deixando o hashtag Madrugada com Direito pra já fazer aquela moral, tá? Pra fazer aquele negócio top lá e o pessoal já identificar vocês aí no preparatório, beleza? Pessoal, matéria de Direito Constitucional. Vocês que já conhecem o professor Matheus Oliver, sabem que eu sou fã de Direito Constitucional. Não sou a professor de Direito Constitucional, como também extremamente apaixonado pela disciplina de Direito Constitucional. Nós sabemos que a Constituição Federal de 88, ela é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Vocês já sabem disso. Isso aí já foi reportado pra vocês, inclusive pro pessoal aí que tem os nossos preparatórios aí e que tem acesso aos portais do aluno, tá? Madrugada com o Direito aparecendo em peso agora, tá? Aparecendo em peso, é isso aí. A imagem tá perfeita? Posso continuar? Sim ou não? Belezinha? Vamos lá. Pessoal, quando se fala em artigo 5º da Constituição Federal, quando o tema é artigo 5º da Constituição Federal, a gente sempre tem aquelas dúvidas, né? Professor, Direito Constitucional é um pouco meio complexo. Eu não consigo entender a disciplina de Direito Constitucional. Pois bem, você que vai fazer concurso pra agente prisional, você que vai fazer concurso pra Corpo de Bombeiro Militar, você que vai fazer concurso pra Guarda Municipal, principalmente esse agora que saiu, Guarda Municipal de Belo Horizonte, meu brother, essa aula é pra você, é pra você aprender, é pra você gabaritar, se o tema for artigo 5º da Constituição Federal, você vai lembrar da cara do professor Matheus Osólvio, essa cara feia aqui, e não vai esquecer e vai marcar a resposta correta lá na sua prova, beleza? Estamos agora com 26 pessoas ao vivo, e agora mesmo eu já começo a agradecer aqui e falar o nome dessas pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender sobre o artigo 5º é aquilo que está expresso no seu capte. E o que é que está expresso no capte do artigo 5º da Constituição Federal? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, a igualdade, a liberdade, a propriedade e a segurança nos termos seguintes. Repetindo aquilo que está expresso no capte do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Vamos lá, meu brother. Todos são iguais perante a lei. Vamos começar com uma egegésia já aqui. Já vamos começar com uma hermenêutica, com uma ciência da interpretação. Ora, se no texto constitucional a palavra é todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, meu brother, eu tenho um texto e um contexto. Eu tenho duas coisas ligadas juntas, todos, sem distinção. Ora, vamos lá então. A resposta é simples. Apátridas, estrangeiros em trânsito, também são pessoas, são indivíduos que têm a garantia constitucional dos seus direitos individuais e coletivos. Tá ok? Tá ok? Então olha só pra você ver. Se no seu concurso público cair lá a seguinte pergunta. É correto afirmar que os apátridas não vão ser pessoas ou indivíduos capazes de receber aí, capazes de receber aí, o direito individual e coletivo, ter esses direitos que são extremamente importantes para que haja a dignidade da pessoa humana. Ora, a resposta é claro que vai ser incorreto, é claro que vai ser errado, porque por mais que aquele indivíduo que por algum motivo não tem a sua nacionalidade, que por algum motivo perdeu a sua nacionalidade, o seu vínculo jurídico político, não necessariamente ele vai deixar de ser um ser humano, ele vai deixar de ser uma pessoa, portanto, ele também vai ser digno de receber ali as suas garantias constitucionais. Vamos supor, nós temos uma pátria daqui no país, tá? Uma pessoa que não tem mais o seu vínculo jurídico político, que por algum motivo foi desfeito a sua, ele perdeu a sua nacionalidade de origem, é, e não tem mais nenhum tipo de nacionalidade, tornando-se um apátrida. E aí? Ele tá passando aqui, ele vai ter direito à liberdade? Hã? Ele vai ter direito aí à vida? Hã? Não, esse daqui não tem direito à vida não, eu vou metralhar ele, ó, pá 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 pá, morre miséria. Ah, mas por que que você tá matando? Porque você é apátrida, meu brother, isso tu cola. A constituição é clara, apátridas também, meu brother, tá? Olha, esse entendimento doutrinário, ele vem de uma hermenêutica, de uma ciência da interpretação, logo nessa primeira frase. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, a igualdade, a liberdade, a propriedade e a segurança nos termos seguintes. Eu mudo meu nome se tiver alguma coisa a mais ou a menos, vai tá desse jeito no capítulo artigo 5º da Constituição Federal. A primeira coisa é fazer a hermenêutica, a ciência da interpretação textual. Quando você faz, dá pra ter um conceito doutrinário e dá pra ter um entendimento que todos logo são todos. Então, a professor, mas peraí, logo no final da frase vai falar que brasileiros ou estrangeiros residentes no país, tá? Vamos lá, a Julie Cristina, professor, pessoas de nacionalidade diferente, tem os mesmos direitos das pessoas de, de o que? Não consigo visualizar aqui a sua pergunta, tá? Não chegou tudo, beleza? Estamos falando do artigo 5º, estamos fazendo uma análise aqui sobre a introdução do artigo 5º para que a gente entre no direito à vida e com isso encerre a aula de hoje com sucesso e já garanta a sua aprovação aí e melhor, você vai gabaritar, eu mudo meu nome se você não gabaritar qualquer questão envolvendo o artigo 5º, em especial o direito à vida. Eu já vou entrar no direito à vida, mas primeiro eu preciso que você entenda essa introdução, tá bom? Então, se falar que estrangeiro em trânsito não tem garantia constitucional, isso é uma falácia, isso é uma conversa fiada pra boi dormir e aqui nós sabemos que no Instituto Oliver não tem conversa fiada pra boi dormir, não tem mamãe me chora, mas faz que andar de apé, só não passa quem não quer, só não passa quem não quer. Então, mentira, apátridas também tem direitos individuais e coletivos e estrangeiros, ainda que de passagem na República Federal do Brasil, ainda que de passagem nesse país maravilhoso, tá? Vai ser o que? Vai ser também detentor de garantias constitucionais, beleza meu brother? Posso avançar? Conseguiu entender essa introdução? Áudio tá perfeito, voz tá perfeita, posso continuar? Sim ou não? Sim, né? Então vamos lá, olha só, partindo desse entendimento, eu quero de cara já declarar pra você aqui, meu brother, que os 78 incisos que estão expressos no artigo da Constituição são o quê? São exemplificativos. Então, se em algum concurso público, em alguma questão você vê a seguinte afirmativa, é correto afirmar que os 78 incisos do artigo quinto da Constituição Federal são exemplificativos? Sim. O gabarito vai ser o quê? Sim. Resposta correta. Por quê? Porque, de fato, os 78 incisos da Constituição Federal são o quê? São exemplificativos. Beleza, pessoal? Pronto. Agora, eu queria falar algumas coisas interessantes pra você aqui. A primeira característica do artigo quinto da Constituição Federal, dos direitos individuais e coletivos, das garantias constitucionais, o famoso VILBIS. Lembra? Eu já ministrei uma aula pra vocês sobre o VILBIS. O que é o VILBIS? O VILBIS é o artigo quinto da Constituição Federal, meu brother. V de vida e de igualdade, L de liberdade, P de propriedade, SD, segurança. É o VILBIS. Isso aqui é só pra você memorizar os principais direitos individuais. Tem muito mais. Tem remédio constitucional, tem direito ao tribunal do júri, tem uma porrada, tá uma porrada de direito à associação, sindicalização, nada de coisa. Beleza? Essa daqui é a base, tá? São os direitos principais. É aquilo de mais importante, tá? Ali tem as suas vertentes, as suas raízes. A base é o quê? É o VILBIS. V de vida, aquilo que vem no capte do artigo quinto da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade e à segurança nos termos da lei. Viu? Você que não deixou o seu like, já deixa o seu like. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. E você que ainda não compartilhou a aula do professor, meu brother, faz comigo não, cara? Me ajuda aí. Já compartilha, já dispara em massa no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, tá? Você aí que quer aprender, esse é o momento, a hora é agora. Vem comigo, continuando. Primeira coisa, a primeira característica do artigo quinto da Constituição Federal que você tem que ter em mente, é que ela é o quê? Plena. Como assim plena? Ela tem uma aplicação imediata, tá? Ela tem uma, eu vou olhar dentro do seu rolo, olha pra mim aqui, xeripicanta. Ela é plena. Direitos individuais e coletivos são plenos. Como assim pleno, professor? Tem aplicação imediata, direta. Ah, professor, fala na minha língua, eu quero entender, conversa na minha linguagem, eu vou te explicar, miserável, calma aí, olha pra mim aqui. Primeira característica, plena. Por que plena? Porque tem aplicação imediata, tá? Tem aplicação imediata. Não pode o quê? Tratamento desumano e degradante, nem tortura, não pode, aplicação imediata. São poderes da União, já começa a valer, legislativo, executivo, não pode, aplicação imediata, ela é plena. Primeira característica, plena. Qual que é o conceito de plena? Por que plena? Vou repetir, calma, miserável. Plena porque ela tem uma aplicação imediata, tá? Eu não vou dizer que ela é integral, porque em alguns incisos ela não vai ser integral. Ela vai precisar de alguns complementos. E isso eu vou trazer pra você aqui, pra gente já poder iniciar no direito à vida. Mas eu quero falar essas três características fundamentais e que caem muito em concurso público e pouco professor fala-se delas. A gente vê pouco professor falando-se delas. Aí o candidato que quer passar no concurso público, o que ele faz? Ele vai lá, pega, deixa eu tirar essa propaganda aqui, que eu não tô conseguindo visualizar vocês. Tá ótimo, pessoal. Vamos lá. Abraço pro Silas Otágua, abraço pro Alexandre, abraço pro Jean, Jean, Baldino, Ismael Silva, Natalino Rodrigues, Simone e Ronaldo, João Paulo, Márcio Venício, é mais fácil que andar a pé. É Flávio Abreu, PCGô e Rodinei Gomes, boa. Vamos lá. Ismael Silva, opa, vamos lá. Ó, Júli, euzinho aqui. Tamo junto, pessoal. Já vai compartilhar a live, beleza? Então olha só pra você ver. Por que que ela é plena? Porque ela tem aplicação imediata, só isso. Aí se eu não te falar isso aqui, às vezes você chega na sua prova, principalmente você, candidato pra guarda municipal de Belo Horizonte, chega no dia da sua prova, vai fazer a questão, o que que fala? Pô, tá perguntando aqui a característica do artiquinho da Corte Federal? Que que é isso aqui, porra? Ó, quer fuder comigo, caralho? Aí não, porra, ué, eu tô aqui pra fazer concurso, e agora? Nunca viu isso na sua vida, e por quê? Não é culpa sua, é porque nunca te falaram. Essas características, ela tem que ser falada na introdução do assunto que é o artiquinho da Corte Federal. Primeira coisa, o 78 incisos do artiquinho, ela é exemplificativa. Segunda coisa, ela é plena. Por que plena? Tem aplicação imediata, entrou em vigor, tá valendo, meu brother. Artiquinho, entrou em vigor, tá valendo. Outra coisa, cláusula pétrea. O que que é cláusula pétrea? Não pode se mudar nem por emenda constitucional, miserável. Não pode, tá? Nem por emenda constitucional se muda uma cláusula pétrea. Não pode. As cláusulas pétreas são aquelas cláusulas imutáveis. Aquilo que não pode se mudar nem mesmo por uma emenda constitucional. Tá entendendo, Tiribicanta? Aqui não tem conversa fiada pra boi dormir, não. Aqui você vai aprender, vai pôr a ponto quarenta na cintura, vai pôr a borninha na cabeça, ó, butina preta, dirigindo a viatura e mão na cabeça. É assim. Ou você aprende, ou você aprende. Beleza? A segunda coisa que eu quero falar pra vocês, que ela é o que? Contida ou restringível. O que que quer dizer contida ou restringível? Bom, pessoal, significa dizer que ela pode ser até o que? Direta, mas nunca, não é nunca, às vezes ela não vai ser o que? Integral. Tá? Integral. Alguns direitos individuais e coletivos, calma, você deve estar se confundindo, agora mesmo vai clarear tudo, calma aí, fica comigo aqui, vai clarear agora mesmo. Ela é restringível ou contida porque ela pode ter até aplicação imediata, ela pode ser até direta, mas ela não vai ser integral. Ela não vai ser integral, tá? Como assim, professor, ela não vai ser integral? É livre, tá? A livre associação, tá? O livre exercício do trabalho, o ofício, mas vai vir uma lei falando o quê? Regulamentando. Você quer um exemplo? É livre advocacia, meu brother? Você pode sair advogando aí? Ô, professor, ó, professor, terminei minha faculdade de direito, tá? Fiz aí meus cinco anos, sou bacharel em direito agora, e o que que eu vou fazer agora, professor? Agora eu vou advogar, agora eu vou advogar, agora eu vou virar advogado. Vai porra nenhuma. Por que não? Você tem que passar na porra da OAB? Você tem que fazer OAB, você tem que fazer o concurso, caramba, tá? Então nós temos o quê? Algo contido, algo restringível, tá entendendo? Você quer ver um outro exemplo aqui? A medicina. Hã? A medicina também é um exemplo clássico, é livre o exercício do trabalho do ofício, peraí, peraí, não é bem assim não, meu camarada. As coisas não é bem por aí, não. Vai acontecer o quê? Algumas restrições, algo vai ser contido. É por isso que se fala que ela pode ser até, ela pode ser até o quê? Direta, imediata, mas ela não pode ser também o quê? Integral. Integral. Alguns incisos não vão ser integral, alguns direitos não vão ser integral. Exemplo, esse que eu falei pra você. É livre o exercício do trabalho e do ofício. Peraí, calma, não é bem assim não, não é bem assim não. Por quê? Porque algum exercício de trabalho, eu vou depender de uma aprovação em um concurso público. Por exemplo, você faz uma faculdade de direito, vira bacharel, mas você não pode sair advogando, você tem que passar na OAB, ou você quer fazer medicina, você tem que passar também na residência, né? Residência, tem que passar na residência, tá? Pra você poder fazer a medicina. Beleza? Outra coisa, pra finalizar, pra gente entrar no direito à vida, tá? Pessoal do Madrugada com Direito, vou fazer uma breve explicação aqui também, pra gente poder entender o direito à vida, sobre o Pacto de São José da Costa Rica, matéria de direitos humanos, bom? Então olha só, galera, presta atenção aqui, foca em mim. Outra coisa, ela é limitada. Como assim limitada? Então olha só, ela é plena, ela é contida, barra, ou restringível, ou ela vai ser limitada. Professor, como assim limitada? São direito dos trabalhadores na forma da lei. Se viesse a palavra, na forma da lei, significa dizer que ela é limitada. Limitada ao quê? Limitada a uma lei para poder regulamentar os direitos. Tá entendendo? Tá conseguindo entender? Olha só, eu vou te explicar de novo. Ela pode ser até o quê? Ela pode ser até o contida, restringida, direta, tá? Plena. Mas ela vai ser limitada. Por que limitada? Porque em alguns incisos vai aparecer na forma da lei. Se aparecer na forma da lei, meu brother, apareceu na forma da lei, aí é o seguinte, aí é o seguinte, mostra uma das características dos direitos individuais e coletivos. Qual característica? Limitação. Eu vou precisar de algo mais para que seja regulamentada ou regulamentado aquele direito. está entendendo? Exemplo. São direitos dos trabalhadores na forma da lei. Nós não temos o direito dos trabalhadores? Não existe um código, hã? Sobre os direitos dos trabalhadores? Pois é. Entendeu, pessoal? Finalizamos, então, aqui a introdução e agora vamos entrar no direito à vida. Vem comigo. Bora lá. Pessoal, que tiver alguma dúvida. Pessoal está gostando da aula, já comenta, a imagem está boa, tudo perfeito, já comenta, beleza? Padrão? Pessoal do preparatório que está mandando mensagem aqui. Pô, professor, a imagem está top, está parecendo de microfone, está parecendo de gente bonito. Calma, meu brother, as aulas dos preparatórios vão ser assim, relaxa, tá? O trem agora ficou melhor, vai ficar top para vocês. Falei para vocês confiarem em mim que o melhor de Deus estava vindo para a vida de vocês, vocês não estavam acreditando em seus bizonhos. Olha só, vamos lá. Direito à vida. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu telespectador, para você, meu aluno que está me assistindo agora nessa plataforma do YouTube, olha para mim e me responde, tem que ser rápido, já põe o dedo no teclado para já bater a resposta. É 30 segundos para você responder. O direito à vida é um direito absoluto? Sim ou não? 30 segundos. Cronometrado. Vamos lá. A pergunta é, o direito à vida é um direito absoluto? Silas Carneiro foi de sim, Jean Batista de não, Ismael Silva sim, Rogério Belém não, Julie Cristina sim, Simone Rúmula não, Victor Bruno Oliveira não, Júnior Santos sim. Pessoal, volta a perguntar, o direito à vida, ele é absoluto? Ele está acima de tudo? É absoluto, pessoal? Pelo amor de Deus, seus Siribicantas. Olha para mim aqui, Siribicantas, o direito à vida é absoluto, você tem certeza disso? Silas Otávio. Silas, meu brother, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Siribicantas, olha para mim aqui. Em regra, sim, o Victor Bruno Oliveira falou, olha para mim aqui, Siribicanta. Pelo amor de Deus. O Rogério Belém falou caveira. Pessoal, tempo esgotado. Pessoal, não, pessoal. No Brasil não existe direito absoluto, pessoal. Ô, Jesus, ô, Charabá, me ajuda, meu pai. Pessoal, não existe direito absoluto, nem mesmo a vida, professor. Não. Não. Professor, mas pode... Não. Professor, mas... Não. Professor, mas é a vida. Não. Professor, mas é... Também não. Não existe direito absoluto no Brasil. Professor, aí na China. Ah, meu brother, pega a Constituição da China, caramba. Eu nem sei se lá tem Constituição. Eu quero saber da Constituição do meu país, porra. Que China o quê, rapaz? Que América o quê, moço? O negócio é Brasil. O negócio é a República Federativa do Brasil, rapaz. Aqui é ponto 40 na cintura. Mão na cabeça, seu filho de rapariga. Vai com uma craque na casa do caramba, senhor. Aqui é doido, rapaz. Então, olha só. Presta atenção. Não, galera. Não existe direito absoluto. Vamos lá. O Fábio Rafael colocou uma frase... Vamos lá. Com efeito, professor Matheus. A DEMA argumentam também. Deputado José Medeiros é relator de um projeto de lei cuja finalidade é a extinção do exame. Ah, Fábio, você está falando referente à questão da OAB, né? Certo. Professor, por quê? Não tem direito absoluto no Brasil? Júlia e Cristina? Não. Não existe. Não existe. Por quê? Existem dois direitos fundamentais. Base. Tá? Você tem um direito à dignidade da pessoa humana. Então, olha só. Presta atenção. Imagina você, senhora Cristina, que está me assistindo. Isso é só um exemplo. Não vai apelar com o professor e me xingar de filha da puta, hein? Presta atenção. Imagina você, dona Cristina, uma mulher sábia, que eu sei que a senhora é, trabalhadeira, honesta, começa a trabalhar, passa em concurso público, muda de vida, adquira a sua estabilidade pública e aí, certo dia você está passeando, indo para a sua academia, vem um carro preto, pega a senhora, coloca ela dentro do carro, estupra, estrupa a senhora, tá? Estrupa a senhora, comete um crime hediondo previsto na lei 8.072 de 1990, tá? Um crime horrível, horroroso, um crime satanás mesmo, um crime do demônio, tá? O que que acontece? Não usaram preservativo e a senhora foi infectada, a senhora acabou engravidando daquele criminoso, daquele vagabundo, tá? Daquele filho de rapariga, filho de pomba, gira com capeta, beleza? E aí, o que que vai acontecer? Existe uma dignidade da pessoa humana atrás do direito à vida. A senhora tem o direito à vida? Tem. A criança também tem o direito à vida? Tem. O pacto de São José da Costa Rica, que é a matéria de direitos humanos, que nós sabemos que é algo supralegal e infraconstitucional, ou seja, supralegal porque está acima das leis e infraconstitucional porque está abaixo da Constituição, ele vai dizer que a vida, ela tem que ser defendida a partir do momento da concepção. A vida tem que ser protegida a partir do momento da concepção. Mas olha só, existe um debate de direitos. O direito à dignidade da pessoa e o direito à vida. Pois bem, não existe direito fundamental. Direito fundamental existe. Não existe direito absoluto no país. Logo, esta mulher que foi vítima de estupro, ela se enquadra em uma das espécies de aborto legal, aonde ela, se ela quiser, é claro, não é nada forçado. Ah, vem cá, dona Cristina, deixa eu arrancar esse moleque de você aí, que isso aí vai ser um futuro bandido. Não, não é nada disso. É a senhora que escolhe. Se a senhora falar, eu aceito, eu quero retirar, você tem o direito, você tem a garantia disso, que é recorrente à dignidade da pessoa humana. Está entendendo? Entendeu, pessoal? Ó, tô lendo o Primo só no Brasil, porque a segunda OAB está extinta desde 1991. O presidente Collor sunou um decreto extinguindo a OAB. Na minha cidade tem um vereador que tem um projeto de lei tramitando na Câmara para proibir a comercialização de jogos violentos no município. Simone Rômula. Boa, concordo com ele, tá? Boa. Carlos, boa noite. Silas, sim. Entendido. Você entendeu, Silas? Então, não existe no Brasil um direito absoluto. No Brasil não tem direito absoluto, pessoal. Não existe direito absoluto no nosso país, tá bom? Então, mesmo que seja direito à vida, não existe. Outro exemplo. Quando se fala em teoria da pena, quando se fala em teoria da pena, quando a gente vai lá para o decreto-lei 1001 de 69, que é o direito penal material, que é o substantivo, que é o próprio código penal militar, ele vai trazer uma pena chamada pena de morte, que é uma pena principal. Ah, é uma das penas principais, que é a pena de morte. Agora, quando você lê o artigo da corção, que é uma cláusula pétrea, vai dizer que no Brasil não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Por quê? Meu brother, a pena mínima para traição é de 20 anos. A pena máxima de traição é o quê? É morte. Agora eu te pergunto, você que está me ouvindo aí do outro lado, meu telespectador, mas, professor, não seria constitucional o município pós-legislar sobre o comércio? Calma, Simone. Pavora não. Calma, viu? Calma. Calma. Menos. Eu vou te explicar isso aí agora mesmo. Calma. Pavora não. Vamos lá. Vamos focar aqui. Eu já vou te responder, tá, Simone? No final da aula eu te respondo. Pode ficar tranquilo, beleza? Tem todo um trâmite na câmera, tem todo um processo. Não é bem assim, não. Calma aí. Vamos lá. Presta atenção aqui, pessoal. Opa, no Brasil é pena de morte só em caso de guerra declarada. Agora eu quero perguntar para você. Qual é o tipo de pena de morte? É enforcamento? Hã? Quem vai de enforcamento coloca sim. Sim ou não? Júlia e Cristina. Júlia e Cristina, eu te expliquei, Júlia e Cristina, tá? Por que no Brasil não existe mais a pena de morte? Ô, Júlia e Cristina, não existe, não é que não existe, existe sim. Só que em guerra declarada, tá? Em caso de guerra declarada. Isso aí é em situações de sistema constitucional de crise. Então, quando o país estiver vivendo um sistema constitucional de crise e for decretada ali com a autorização do Congresso Nacional, guerra, se for declarada a guerra com a autorização do Congresso Nacional, pode sim ter pena de morte. Para quem? Para o miserável que pratica o crime de traição. Se o miserável pratica o crime de traição, ele recebe a pena mínima de 20 anos ou a pena máxima morte, tá bom? Então, existe sim pena de morte no Brasil, tá bom? Porém, em tempo de guerra, em sistema constitucional de crise. Se não for sistema constitucional de crise, não vai existir pena de morte, beleza, galera? Tá entendendo? Fuzilamento, fuzilamento, é isso mesmo, pessoal. Fuzilamento. A pena de morte no Brasil é primeiro de fuzilamento, tá? Tem aluno que marca na prova. Injeção letal. Ô, meu brother. Vai injeção letal na sua cabeça, né, ô xeribicanda? Pra você ver se você fica mais inteligente, cara. Pra você ver se você começa a forçar o cérebro aí pra trabalhar, né? É lógico que não. A legislação é clara, por meio de fuzilamento. Vai ler lá o Código Penal. E mais, se não me falha a memória, tem que ser após os sete dias de comunicação ao chefe do Poder Executivo da União, que é o Presidente da República. Após sete dias, pode sim fuzilar ele. Ou em zona de guerra, de imediato. Em zona de guerra, pode-se lá e fuzilar ele de imediato. Caso contrário, somente depois da comunicação ao chefe do Poder Executivo da União, depois de sete dias. Ah! Agora eu entendi, Júlio. Perfeito. Por fuzilamento, a pena de morte. Perfeito. Isso aí, galera. Beleza? Vamos dar continuidade, então? Bom, sabendo disso, pessoal, entendendo isso, nós temos que o primeiro direito, que é o direito à vida, tá? Expresso lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Vida! Agora eu quero fazer uma perguntinha pra você. Estrangeiro, residente ou não? De férias ou não? Passeando ou não? Caçando mulher bonito no Brasil ou não caçando mulher bonito no Brasil? Tem direito à vida, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Vamos lá. Detinha o teclado e responde rápido. Ô estrangeiro, seja residente ou não, de férias ou não, passeando ou não, querendo pegar as mulheres no carnaval ou não, tá? Da China ou do Japão, de Marte ou de Plutão. E aí? Tem direito à vida, galera? Tem, pessoal. Tem direito à vida. Por quê? Porque eu expliquei pra vocês a hermenêutica, a ciência da interpretação textual. E qual que é ela? Todos são iguais perante a lei. Eu repito. Ó, 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 ó. Todos são iguais. Todos são iguais. Porante a lei. Todos. É todos tiribicantas. Professor, meu cachorro, seu cachorro é gente, miséria. Não é. Todos os seres humanos, tá? Todos são iguais. Sempre. Professor, e aquele ciclano lá, que você não sabe, você é homem, você é mulher, fez cirurgia na ONG, você é... Também, miserável. Todos. Todos têm direitos individuais e garantias constitucionais. Tá ouvindo? Tá entendendo, Tiribicanta? Não tem segredo e não tem conversa, filha, eu vou dormir. Pra gente poder finalizar, eu quero que você entenda os tipos de aborto. E eu já expliquei o porquê que existe o aborto. Porque existe a dignidade da pessoa humana. Por trás do aborto existe a dignidade da pessoa humana. Tá entendendo? Então, vamos lá. Você tem o aborto legal, que é em caso de estupro, e o aborto necessário. Qual que é o aborto necessário? Alguém sabe me explicar? Alguém sabe comentar aí qual que é o aborto necessário? Trinta segundos pra você pelo menos falar aí rapidão qual que é o aborto necessário. Só os evangélicos vão entender esses Tiribicantas. Forte abraço, Ismael. Tamo junto. Carlos Cotinha. Tamo junto também. Então, pessoal, olha pra mim aqui. O que que é o aborto necessário? Eu vou voltar aqui na dona Julie Cristina. A dona Julie... A senhora... A senhora Julie Cristina, eu usei ela como exemplo. Ah, e vou continuar usando ela como exemplo porque eu fiquei bem à vontade usando ela como exemplo porque eu vi que ela não apelou. Beleza, Tiribicanta? Então vamos lá. Olha só. Foca em mim. Ó, a dona Cristiane passou no concurso público muda de vida, estabilidade. Ela passa no concurso pra Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ponto 40 na cintura. Se acha a pica da galáxia, tá? Se acha a Superman, a Super Sayajin Mil anda na rua assim, ó. Não é pra mim não, bandido. Não faça você dormir no colo do capeta. Oxe, ó. Já anda, já anda louca, já. Doido pra pegar bandido e tá na cara dele, tá? Anda doida. Aí o que acontece? O que acontece? Vai escutando. Ela arruma um homem também da Polícia Militar por um acaso tenente. Não sei porquê. Arrumou um tenente. Arrumou um tenente da PM. Não sei porquê. Vou sempre perguntar, não sei, tá? Eu tô usando aqui como exemplo se aconteceu, beleza? Tá ouvindo, Tiribicanta? Vamos lá. Aí ela casou com um tenente da Polícia Militar de nos Gerais também. O que aconteceu? Aí, aí, aí. Aí o que aconteceu? Ela casou, teve uma família lá com ele de boa e tal e engravidou. Ela tá engravidada com ele de boa. Certo dia, ela pega a viatura numa ocorrência, aloprata, sai correndo, uiu, 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 uiu. Corre a mão no giroflex, ponto 40 pra fora da viatura. O bandido tá disparando contra a viatura. Ela dispara contra o bandido. O bandido dispara contra a viatura. Só que é o seguinte, o tal do bandido é tão filha da puta, tão encapetado, que você pode dar 300 mil tiros que você não acerta ele. Você acerta um cidadão de bem, mas um miserável que você não acerta. Agora, se ele tem um tir pro seu rumo, pega no meio de sua testa. O tremão engraçado que tem. Oxe, brincadeira. Você dá 300 tiros e não pega nenhum. Se brincar pega no estalão de bem, você não recebe o processo e não for exonerado. Agora, se ele mira o revolver dele, o miserável nem treinamento tem. Ele mira no centro e tem um meio de sua testa. Você cai assim, o hemo é pra cima ainda. Aí, beleza. O que acontece? Ela troca, tira com ele, pá, 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 e nada de pegar nele. Quando é fé, ele vai dar um tir, pega no peito dela, a bala fica alojada, ele vai dar outro tir, pega na barriga dela e fica alojada. Só que ela estava grávida. Grávida de quatro meses. Resultado. Depois da ocorrência, ela foi parar no pronto-socorro. É óbvio, mudou o estilo. Foi parar no pronto-socorro. Parando no pronto-socorro, foi constatada uma gravidez de risco. Meu brother, a palavra-chave é gravidez de risco. Se falar gravidez de risco, você já tem que saber, opa, é uma das espécies de aborto legal. Eu sei que o direito à vida, ele não é um direito absoluto. E eu sei que vão existir as espécies de aborto legal. Essa é uma das espécies de aborto legal. Está entendendo? Então, vamos supor que a gravidez, ela gera um risco tão grande, mas tão grande, mas algo tão desproporcional que o médico, com toda a ciência e tecnologia, ele detectou que somente uma das pessoas pode sobreviver. ou aquele feto, aquela criança que está sendo gerada ou a mãe. E aí, o que acontece? O que acontece? Ele vai ter que falar o quê? Olha, é uma gravidez de risco, neste caso, existe um respaldo legal, uma espécie de aborto legal, e aí, você tem duas escolhas. Ou você, ou a criança. E aí? É claro que muitas pessoas vão escolher a vida dela e não a da criança, porque ela já tem uma vida, já tem um esposo, tem um trabalho, para que não haja um resultado naturalístico que a gente fala em direito penal, que é quando há uma modificação do mundo exterior. O patrão ficar sem funcionário, o marido ficar sem a esposa, o vizinho ficar sem a vizinha, o fofoqueiro ficar sem de quem fofocar, beleza? O cobrador ficar de quem cobrar, e aí vai. Fechou? Por último, conclusão do STF, para a gente finalizar com chave de ouro. A conclusão do STF, conclusão S, dizendo ser constitucional, caso cérebro anencefálico, criança anencefálica, tá? Criança anencefálica. Beleza? Estão conseguindo me entender, pessoal? Responde aí. Responde aí se vocês estão conseguindo me entender. Coloca nos comentários aí. O pessoal parou de comentar e eu estou acompanhando os comentários de vocês. Se vocês param de comentar, eu fico perdido aqui. Estão conseguindo me entender? Está me vendo perfeito? Sim ou não? Comenta rapidão para nós. Sim? Então vamos lá. Olha só. Estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Vocês estão entendendo a aula? Está clara para vocês? Então a primeira espécie, a primeira espécie de aborto legal é o quê? Um caso de estupro. Se estuprou, você tem um respaldo legal para poder retirar aquela criança, aquele feto. Beleza? Segundo, aborto necessário. Aborto necessário. Beleza? Aborto necessário. Terceiro, o STF declara, o STF, que é o guardião da Corte Federal, ser constitucional, ser constitucional, tá? A interrupção de gravidez. O correto falar não é nem aborto, é interrupção de gravidez, tá? Então se na sua prova vinha aborto e interrupção, vai por mim, eu mudo meu nome se eu estiver errado. Marca a interrupção que é melhor. Se não tiver interrupção e tiver só aborto, não aborto. Mas se tiver como uma das alternativas e você poder escolher só uma e tiver aborto e interrupção, em caso de criança anencefálica, se fala interrupção de gravidez. Pode por mim, mudo meu nome se eu estiver errado. Dou 10 reais para você comprar a Coca se eu estiver errado. Beleza? Chama o Gilmar Mendes, estamos juntos. Quem que é Gilmar Mendes, meu Deus do céu? Ai, ai, ai. Esse Ismael Silva é doido. Ei, Chica. Vamos lá, olha só, presta atenção aqui. Tá entendendo? Para finalizar, o que que é a eutanásia? E o que que é a ortotanásia? Isso aqui cai demais em concurso público. Para finalizar, com chave de ouro. Tá? Para finalizar, com chave de ouro. Beleza? Eutanásia. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você desliga o aparelho do indivíduo que está sofrendo, está lá, morre, não morre, morre, não morre. Ai, miséria, morre. Ai, miséria, não morre. Vai, morre, não morre. Morre, não morre. Está sofrendo. Aí você vai lá e desliga os aparelhos. Você vai matar ele para aliviar o seu sofrimento. Você mata o indivíduo para aliviar o sofrimento. E aí? E aí? Peraí, o Silas comentou aquele bosta do Seftuai. Tá? Vamos lá. Vamos lá. A eutanásia é quando... Um exemplo. O Silas Otávio está aqui. Vamos supor que o Fábio Rafael é o vô do Silas Otávio. O Fábio Rafael é um amigo meu do peito. Carrega ele no peito aqui, ó. Meu brother mesmo. Chegado. Um cara que... Nossa senhora. Tá? Meu irmão. Aí vamos supor que o Fábio Rafael cagou o Silas aí e o Silas virou o neto dele. Tá? Vamos supor. Aí o Fábio está no hospital, morre ou não morre? Morre ou não morre? Fumou a vida inteira. Está fodido. Pulmão pretinho. Sabe se morre ou não morre? Morre ou não morre? Morre ou não morre? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele está lá, morre ou não morre? O médico já falou que ele tem um dia de vida. Depois chega de não, tem mais um dia. Não, tem mais um dia. O Silas vai e faz o que? Moço, eu não estou aguentando ver meu vô mais sofrer nessa vida, não. Não estou aguentando mais ver o Fábio Rafael sofrer, não. Vou fazer o seguinte. Ô vovô, eu vou desligar os aparelhos aqui porque seus pulmão estão funcionando só na base dos aparelhos para aliviar seu sofrimento, meu cara. Eu não estou aguentando ver mal o senhor. Morre ou não morre? Morre ou não morre? O senhor vai morrer e o capeta vem te buscar. Você não morre e o capeta vai embora. O capeta já não aguenta mais. Ele tem que buscar o senhor logo. E aí o que acontece? O que acontece? Você vai e mata ele. Agora eu quero fazer uma pergunta. Isso é o quê? Isso é eutanásia. Olha só. Ele matou para aliviar o sofrimento. 30 segundos. Já coloca a mão no teclado e eu vou dar 30 segundos. Já coloca aí, vai. Coloca a mão no teclado para você mandar essa resposta. 30 segundos. A pergunta que eu quero calar é 30 segundos. Já coloca aí. Já coloca no teclado seu dedo. A eutanásia é uma espécie de homicídio privilegiado? Sim ou não? Sim ou não? A eutanásia é uma espécie de homicídio privilegiado? Sim ou não? Cadê vocês, meu povo? Responde. Tá com medo de responder? Vamos lá, galera. A hora de errar é agora. A hora de errar é agora. A hora de errar é agora. Não tem medo de responder, não. A Júlia e Cristina falou Eu acho que sim. O Elter Brito, sim. Carlos, sim. Silas é homicídio. Não, o homicídio... Oh, meu brother. Oh, Silas. O homicídio eu já sei que é, Silvio Bicanto. Eu quero saber se é um homicídio privilegiado, cara. Ah, eu quero saber se é um privilegiado. Eu não sei. Suelen, sim. Ismael, não. Márcio Vinícius, não. Silvas, kkk. Então vamos lá. Olha só. Olha só. O Fábio Rafael, nessas horas, ele desaparece. Ele virou um aladim. Nessas horas das perguntas, ele some. Oh, meu Deus. Ei, Fábio, hein. Vamos lá, então. Ó. É, pessoal. Por quê? Porque envolve um relevante valor moral ou social. Então, como envolve um relevante valor moral ou social, é uma espécie de homicídio privilegiado. Tem diminuição de pena, pessoal? Senhorão? Sim, tem diminuição de pena. Beleza? Muitas diminuições de pena. Fechou? Tá. E a ortotanásia? Vou passar um macete pra você. A eu, ó, tá. Násia. Olha o macete que eu vou passar pra você. Eu, tanásia, é você que vai lá e pratica o homicídio privilegiado. Não, é uma espécie de homicídio privilegiado. É você que foi lá e matou aquela pessoa para aliviar o seu sofrimento. Vamos supor que aquela pessoa tava de câncer. Você foi lá e pum, fez o quê? Fez o quê? Matou ela para aliviar o sofrimento. Você. Então é eu. Eu. Eu, eu, tanásia. Eu executei a ação. Eu sou agente ativo. Eu, eu. Beleza? Eu. Agora, a ortotanásia. A ortotanásia. Olha o O de omissão. Ortotanásia, meu brother, é eutanásia por omissão. Ortotanásia é eutanásia por omissão. Professor, como é que eu vou saber disso? Muito simples. Eutanásia. Você vai lá e mata para aliviar o sofrimento. Uma espécie de homicídio privilegiado. Ortanásia. Ortotanásia é a eutanásia por omissão. Está entendendo? Se ou não, o parente vai preso? O parente vai presa? Eu entendi sua pergunta, André. Pura e genuína. Fábio. Ortotanásia é a morte pelo seu processo natural. Tá? Ortotanásia é a eutanásia por omissão. Ah, eutanásia por omissão. Beleza? Fechou, pessoal? Pessoal, vou dar para vocês um segundinho só para você comentar a sua dúvida que eu já vou te responder. Lembrando, você que é a primeira vez que está agora no nosso canal assistindo aqui o professor Matheus Oliver do Instituto Oliver. Você que não me conhece, sou o diretor dessa empresa maravilhosa que está crescendo nesse país aí. A gente tem cursos preparatórios para carreiras policiais. Temos o preparatório completo para a Guarda Municipal de Belo Horizonte, Polícia Civil de Goiás, Polícia Civil do DF, agente ou escrivão, agente penitenciário do Estado de Goiás. Temos também para a Polícia Militar de Minas Gerais pós-edital. E temos também aí para a Polícia Militar da Bahia e agora para a Polícia Militar de São Paulo, tá? O Dória, ele autorizou 5 mil vagas para o provimento de cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Meu brother, só não faça em concurso, só não põe a ponta 40 na cintura, só não vai ser feliz quem não quer. Porque se você quiser... Ah, professor, mas o Bolsonaro, professor, assinou um decreto que vai enxugar os gastos, não pode ter concurso. Ô, meu filho, larga de ser bizonho. Quem fala que tem que ter concurso é a Constituição Federal, meu filho. Quem manda nesse país é a Constituição Federal. Vai ter concurso sim, xericão. Dá uma voltinha no artigo 37 até o artigo 41 da Constituição Federal. Vai crescer intelectualmente, miséria. Tira esses ouvidos seus da televisão, da rede lixo. Ô, xericão. Ô, meu Deus. Tá entendendo? Entendeu? O link tá abaixo da aula. Você que quer contratar qualquer preparatório nosso, todos estão em promoção. Inclusive o VADMECO do Instituto Oliver em PDF por apenas R$ 29,90. Porém, depois da aula, os cinco primeiros que quiser contratar, eu vou fazer por R$ 19,90. Os cinco primeiros que quiser contratar o VADMECO do Instituto Oliver, eu vou fazer por R$ 19,90. Tá? Vou dar o desconto pra vocês. É em PDF, só mandar em plastificar. Ele é específico pra carreiras policiais. Fechou? No curso da guarda e não na guarda. No curso da guarda e não na guarda. Aê, Ismael. Tamo junto. É isso aí. O parente da pessoa pode ir preso? Pode. Homicídio privilegiado. Pode. Só vai ter diminuição de pena. Tá? Lá no começo, pessoas da nacionalidade diferente têm direitos das mesmas pessoas da nacionalidade original? Calma. Deixa eu responder a sua pergunta. Julio, o que você tá perguntando tá expresso no artigo 12 da Constituição Federal, que é o quê? O vínculo jurídico-político que o indivíduo tem que ser o país. Na forma da lei, brasileiro nato e brasileiro naturalizado, eles vão ter os mesmos direitos e as mesmas garantias. Com exceção daquilo que a própria Constituição, no seu artigo 13, se eu não me engano, vai trazer. Que são os cargos privativos de brasileiros natos. Tá? Brasileiros natos. E o que é um brasileiro nato? Nascido no Brasil, ainda que de pai ou de mãe estrangeiro, desde que o mesmo não esteja a serviço do seu país. Nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nascido no estrangeiro, desde que seja registrado em repartição competente, embaixado ou consulado. Nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que depois, quando atingir a maioridade, vem para o Brasil e opte pela sua nacionalidade, tornando-se um brasileiro nato. Tá? Ele existe o cargo privativo de brasileiro nato. Qual que é? MP3.com E o que é MP3.com? M de ministro do STF, 3P por quê? Presidente, vice-presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara. Matamos o MP3. C, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas. M de Ministério da Defesa, tá? Oficiais das Forças Armadas e suas auxiliares, tá? As Forças Armadas estão expressas no artigo 142 da Constituição Federal. Marinha Aeronáutica e Marinha Exército Aeronáutica. Nós vamos ter as Forças Auxiliares do Exército, que vão estar expressas no seu artigo 144 da Constituição Federal. Que é quem? A Polícia Militar é o Corpo do Brasileiro Militar. Não pode ter brasileiro naturalizado como oficial das Forças Armadas ou de suas auxiliares, tá? Só brasileiro nato que pode ser. Fechou? Pessoal, ó. Beijo do professor. Já escreva aí agora. Eu vou finalizar a live. Dá pra fazer um favor pra mim. Todos esses comentários que vocês comentaram aqui, ele não fica presente abaixo do vídeo quando eu finalizo. Então eu vou finalizar o vídeo. E você vai comentar abaixo quando eu finalizar. O que você achou da aula. Se você gostou ou não, beleza? Forte abraço. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa a sua casa. Aqui no Instituto Oliver. Não tem conversa fiada pra boi dormir. Não tem mamãe me chora. É mais fácil que andar de a pé. Só não passa. Quem não quer. Fui! Fui!